Oi gente, hoje eu estou com a participação da Luísa Oi gente, e no vídeo de hoje a gente vai fazer um bolo com dois recheios E pra isso a gente vai precisar de 120ml de leite e 3 colheres de manteiga e... 3 ovos e uma massa pronta É, massa pronta Gente, antes da gente começar já deixa o seu like, ativa o sininho Não acho que é só ficar no pederinho do vídeo, produção solta a vinheta Ai gente, esqueceu de fazer assim Assim Não, vai ficar bom, vai ficar bom porque todo mundo vai rir Assim deixa o bacete lá Tá bom Então, ó, a gente vai começar, eu vou quebrando os ovos e a Luísa vou pôr a massa Gente, só uma diquinha, bem rapidinha Que quando você quebra Vê que não tá podre Vem 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 Vem, senhora Tá, meu Deus Tá, não tá podre, então eu ponho Gente, a gente tá sujo assim porque a gente tava se divertindo muito A gente já colocou tudo aqui na massa, mexeu E agora a gente vai pôr lá no forno E a gente vai voltar fazendo o outro recheio É Gente, agora a gente tá recheando com doce de leite É, um pouco de baleia Então, gente, foi feito o recheio, foi com uma lata de leite condensado Uma manteiga E duas bolhas de chocolate Colocado no fogo, aí quando borbulhar desliga Gente, e agora a gente vai pôr E daqui a pouco a gente volta É, agora a gente vai pôr no bolo Ui, é o pau Não tem mais? Tem Nossa, mãe, você faz bastante, hein? Uhum Aí espera pro bolo e pra gente Gente, tudo bem pode falar Gente, então esse foi o bolo Tem o formato de um coração Com um bolo no lado É, igual no lado com o outro ali Tem dois recheios Que é de chocolate e doce de leite Doce de leite É, vocês entenderam Então, gente Então, esse foi o bicho Espero que vocês não tenham gostado Então